DJ Rio do Marley Não vou negar, é tudo que eu queria Eu não considero isso errado O que importa é se tá bom para os dois lados Ela gosta de me usar E eu gosto de ser usado E daí se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer construção Quem sou eu pra dizer não? Ela é safada, eu sou safada e meio E daí se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer construção Quem sou eu pra dizer não? Ela é safada, eu sou safada e meio E daí? Você é meu garotão, viu papai? É bom demais Vai ser Raimundo no teclado, vai maestro E na cama Ela consegue o que quer Me usa ainda no pé No outro dia não dá nem bom dia Do nada reaparece A história se repete Vou negar, é tudo que eu queria Eu não considero isso errado O que importa é se tá bom para os dois lados Ela gosta de me usar Ela gosta de me usar E eu gosto de ser usado E daí? Se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer construção Quem sou eu pra dizer não? Ela é safada, eu sou safada e meio E daí? Se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer construção Quem sou eu pra dizer não? Ela é safada, eu sou safada e meio E daí? Se é meu garoto, sufar Oh papai Atualizando mais uma vez É bom demais O sucesso, a praga Vai, machuca, amor Vai pra razão, vai pra razão Chama, chama Chamei a novinha Descei até o chão Ela tocou, levei o paredão A mão no joelho, alta no meu som Essa mina descendo Ficou negócio bom Chamei a novinha Descei até o chão Ela tocou, levei o paredão A mão no joelho, alta no meu som Essa mina descendo Ficou negócio bom Desce novinha Rebola Sobe novinha Contrae Ficou debit 연�oss Assim você mata o pai Desce novinha Rebola Sobe novinha Contrae Ficou debit condição Lá извест Vai Vai Vamos amigos ממ� A Mãe O Pulta Leitora se você mata o pai Se não vinha rebola, sobe novinha contrai O Pulta Leitora se você mata o pai O Pulta Leitora se você mata o pai Se não vinha rebola, sobe novinha contrai O Pulta Leitora se você mata o pai 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 Vamos lá, senhor Augusto Rodrigues Rodrigues e a filha nação, tamo junto hoje Atenção aí Chama na pressão daquele modelo, vai E se pegar o outro Bora, meu patrão Joel Eu disse, ei Lourinha, mostra a sua competência Me disseram que cê manja Na sentada tem potência, me disseram que cê manja Ei Lourinha, mostra a sua competência Me disseram que cê manja Sentando tempo a tensa me disseram que cê manja Você que é que manda pra trás, que é que manda pra trás Você que é que manda pra trás, que é que manda Chama no surinho vai! Ei, Lourinha, mostra a sua competência Me disseram que cê manja Na sentada tem potência Me disseram que cê manja Ei, Lourinha, mostra a sua competência Ei, Lourinha, mostra a sua competência Me disseram que cê manja Na sentada tem potência Me disseram que cê manja Você que que manda pra trás Que que manda pra cima Você que que manda pra cima Você que que manda pra cima Você que que manda pra cima Chama no seu filho, vai Isso é garoto aí R.M. Produções Lá com o Calimino Vinha Nascido Raimundo, tamo junto, Lebrana Comercial, clube, batalhão do clube C.G.F. Se você não me quer, é bem melhor falar Se o silêncio me maltrata e me faz chorar Só me usou e jogou fora os meus sentimentos E se estiver em outro, o que custa dizer? A verdade eu sei que dói, mas cê vai entender Todo o tempo que passamos é só percar de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar e chora pedir o meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer que pra sempre vai ser meu monzão Nem por um milhão, nem por um milhão Não tem dinheiro que apague essa traição Se você não me quer, é bem melhor falar Se o silêncio me maltrata e me faz chorar Só me usou e jogou fora os meus sentimentos E se estiver em outro, o que custa dizer? A verdade eu sei que dói, mas cê vai entender Todo o tempo que passamos é só percar de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar e chora pedir o meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer que pra sempre vai ser meu monzão Nem por um milhão, nem por um milhão Não tem dinheiro que apague essa traição Vendo a medida da moto, peças Lendo a cabeleireira Vai dar parceiro, geralmente, terceira clara É do aço, zero chique Vai dar o perigate Começou, começou a competição Do pezeiro, do vaqueiro, contra o brego, bate-brão Começou, começou a competição Do pezeiro, do vaqueiro, contra o brego, bate-brão Galera do mega funk, tá chamando no par Sim, 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 sim Vai! Essa graça de toma, toma, toma Toma essa graça de toma, toma, toma Toma essa graça de toma, toma E a galera do pezeiro Chama na pração, chama na pração Gira, 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 gira Tira a poeira do chão Chama na pração, chama na pração Gira, 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 gira Tira a poeira do chão Começou, começou a competição Do pezeiro, do vaqueiro, contra o brego, bate-brão Começou, começou a competição Do pezeiro, do vaqueiro, contra o brego, bate-brão Galera do mega funk, tá chamando no par Sim, 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 sim Vai! É só de toma, toma, toma E a galera do pezeiro Chama na pração, chama na pração Gira, 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 gira Chama na pração, chama na pração Gira, 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 gira Tira a poeira do chão Sucesso, repertório novo Chama na pração Praga diz, não pega em mim Tô com motivo pra beber Muita saúde pra curtir Eu tô sem tempo pra sofrer Ninguém morre de amor Avisei pra você Tu tá na pista, eu tô no camarote Sauda do tirote Faço que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro, como imora Solteiro Se arrependeu, bebê Olha como eu tô agora Solteiro, como imora Solteiro Penso que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro, como imora Solteiro Se arrependeu, bebê Olha como eu tô agora Solteiro, como imora Solteiro Braga de exão pega em mim Tô com motivo pra beber Muita saúde pra curtir Eu tô sem tempo pra sofrer Ninguém morre de amor Avisei pra você Tudo na pista eu tô no camarote Só dando, dando virote Pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro Sem arrepender bebê Olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro Pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro Sem arrepender bebê Olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro Chama o show e a impressão Marcelo Joel, Celta Donadinho R.M. Produção e bloco, coliminalvia Marcelo Raimundo R.M. Produção e bloco, coliminalvia Tava no clima legal, mas eu não botava fé Vem, 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 chamando a impressão Tava no clima legal, mas eu não botava fé Da cama ela me levou, que pecado de mulher Eu logo me apaixonei, sempre querendo mais Com essa mina eu fiquei, e não salto jamais Tava no clima legal, mas eu não botava fé Da cama ela me levou, que pecado de mulher Eu logo me apaixonei, sempre querendo mais Com essa mina eu fiquei, e não salto jamais Mas ela é safada Gêmeo gostoso comigo ainda Pai tapa na cara, pra ela não vem Ela topa qualquer parada No carro, no motel, mas que mulher danada Mas ela é safada Gêmeo gostoso comigo ainda Pai tapa na cara, pra ela não vem Ela topa qualquer parada No carro, no motel, mas que mulher danada Mas ela é safada Para meu patrão deles peças Tava no clima legal, mas eu não botava fé Da cama ela me levou, que pecado de mulher Eu logo me apaixonei, sempre querendo mais Com essa mina eu fiquei, e não salto jamais Tava no clima legal, mas eu não botava fé Da cama ela me levou, que pecado de mulher Eu logo me apaixonei, sempre querendo mais Com essa mina eu fiquei, e não salto jamais Mas ela é safada Gêmeo gostoso comigo ainda Pai tapa na cara, pra ela não vem Ela topa qualquer parada No carro, no motel, mas que mulher danada Mas ela é safada Gêmeo gostoso comigo e pede Tapar na cara, pra ela não vem Ela topa qualquer parada No carro, no motel, mas que mulher safada Mas ela é danada Chama na pressão Pra onde sorte? Atuante de engenharia, né? Você não tem? E Vinícius É piseiro É piseiro, seu doidinho Olha o piseiro Se a garota do suforró, papai Chama Me apaixona de mamãe Prepara o olho que lá vem o show Prepara o copo que lá vem bebida O travesseiro que lá vem a sonha Para os piores dias da sua vida Não vai ter copo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta eu desesperar Que dessa vez você vai falar Quem me convidou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Olha o castelzinho GF Vapor Reproduções Joel do Celta Sim Prepara o olho que lá vem o show Prepara o copo que lá vem bebida O travesseiro que lá vem sonha Para os piores dias da sua vida Não vai ter copo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta eu desesperar Que dessa vez você vai falar Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me colocou pra beber Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Só gostosim Vou lá no diabo Seja a Copa O maior swing do Brasil Chama Que é nóis Sabe como é que eu tô passando O céu do céu Eu achei a bom mamãe Eu também, filha É piseiro É piseiro, galera Isso é garoto Sou forró, papai Olha o piseiro Morena da cintura fina Tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar comigo Garanto, tu paga nada Então a multa no cavalo Que hoje vai ser bração Simbora tomar um pé Dentro do meu caminhão E aí? Ela ficou chapada Ela ficou chapada Na frente do paridão Desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada Ela ficou chapada Na frente do paridão Desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada Ela ficou chapada Na frente do paridão Desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada Ela ficou chapada Na frente do paridão Desse jeito vai se acabar Eu falei que ia pisar O céu do céu Sai do meio que eu tô passando Sim Da cintura fina, tô querendo ser namorado Tu se agarra comigo, garanto, paga nada Então a multa no cavalo, que hoje vai ser pressão Se embora tomar um dedo do meu caminhão Gostoso! Ela ficou chapada, ela ficou chapada Na frente do paridão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Na frente do paridão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, olha aqui Ela ficou chapada, na frente do paridão Desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Na frente do paridão, desse jeito vai se acabar Fora meu monstro! Chama! É pra balançar! É pisei Essa aqui vai tocar o Paredão JP, papai CGF ao vivo aí, ó Parece que estou bem, tô não E o brilho dos meus olhos é o resto do choro Enquanto ela não vem, vou não Me deixa aqui em casa sem ela tá osso Eu quero o meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Paredão, dama de vermelho Estão arrebentando com o jefe aí, papai Paredão, periguete Paredão, Brasil, construções em Tibera Parece que estou bem, tô não E o brilho dos meus olhos é o resto do choro Enquanto ela não vem, vou não Me deixa aqui em casa sem ela tá osso Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Eu quero o meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Se é garoto, eu sou forró, papai Doutor Evandro, 2020, é o cara Tamo junto, meu rei Bora, Zé Raimundo Bota na pressão, papai Machuca, mamãe Eu acho é bom, pai Oi, show É pizeiro É pizeiro, papai Olha o balanço Simbora Esse garoto ao vivo Chama, 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 volta Olha o suíca Alô, João Queiret Tamo mais nóis, ei Traz a carteira aqui Eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa Não aguenta, fica louco Não aguenta, vai pra casa Não aguenta Ninguém vai dormir Ninguém vai dormir Chãoção Toca forró Hoje ninguém vai dormir Oh, ninguém vai dormir Toca forró pra galera sacudir Oh, ninguém vai dormir Oh, ninguém vai dormir Toca forró pra galera sacudir Oh, ninguém vai dormir Ninguém vai dormir Ninguém vai dormir Toca forró pra galera sacudir O nome dele O nome dele é Gilson Ninguém vai dormir Ninguém vai dormir ала pra galera sacudir Ninguém vai dormir Ninguém vai dormir Toca forró pra galera sacudir De ser garotos do forró, papai Alô, Neto Alô, Neto, com um garoto pra nós É o caramba da louça, filho Tcham, 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 tcham Sim, é Olha a pegada, vem Chama no swing, na pegada do GF É nome de Rondissati Instalação em vendo e recebe dores de digital Solta o sapato com ele No estilo apaixonada Quando entra no banheiro Me manda um potinho assapada Não case com ele Pra você não se arrepender Porque sou eu quem garante A sua sorte de prazer Com ele é cinema Comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha Comigo é malandra Me diz como é que cê ama Com ele é cinema Comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha Comigo é malandra Me diz como é que cê ama E só com o sapato com ele No estilo apaixonada Quando entra no banheiro Me manda um potinho assapada Não case com o sapato com ele Não se arrepender E só com o sapato com ele Porque sou eu quem garante Que diz como é que se ama Torceiro Denis Peças Peças e acessórios Comece ao flor meu patrão Alto flor Para que a Gaia Mortos Salão do Cine Meu patrão e não votam peças O nome dele é Melky Mortos Se rebola vem, se requebra vem Vai ser porque eu lhe olho, vem dançar comigo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem dançar comigo Só desce, desce, treine, treine, vai meu bem Vem, 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 vem Vem dançar comigo Vem, 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 vem Vem dançar comigo Vem 40 J.B. 40, um tomo de vermelho Se rebola vem, se requebra vem Passem por calde óleo, vem dançar comigo, vem Se rebola vem, se requebra vem Passem por calde óleo, vem dançar comigo Vem, 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 vem Vem dançar comigo, vem, 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 vem Vem, 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 vem dançar comigo Sobe, desce, desce, treine, treine, vai meu bem Sobe, desce, desce, treine, treine, vai meu bem Sobe, desce, treine, 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 vai meu bem Sobe, desce, desce, treine, treine, vai meu bem Vem, 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 vem Vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem Vem dançar comigo, vem Marceiro Eric E aí meu Telet Nosso Mimber, tamo chovei meu irmão Olha o Marceiro Maurício Mercadinho JM E aí meu Marceiro André Moço E como pode dizer que tudo está chegando ao fim Se ainda me ama, pode por favor venha pra mim Sei que vou sofrer, tá doendo demais Volta, vem logo trazer minha paz Se não voltar, já sei o que fazer Vou chamar a galera pra gente beber A farra começou O paredão já tá tocando a música pro meu amor E o que vou fazer se ela me deixou Desce mais uma gelada e o piseiro começou A farra começou O paredão já tá tocando a música pro meu amor E o que vou fazer se ela me deixou Desce mais uma gelada e o piseiro começou E como pode dizer que tudo está chegando ao fim Se ainda me ama, pode por favor venha pra mim Sei que vou sofrer, tá doendo demais Volta, vem logo trazer minha paz Se não voltar, já sei o que fazer Vou chamar a galera pra gente beber A farra começou A farra começou O paredão já tá tocando a música pro meu amor E o que vou fazer se ela me deixou Desce mais uma gelada e o piseiro começou A farra começou A farra começou O paredão já tá tocando a música pro meu amor E o que vou fazer se ela me deixou Desce mais uma gelada e o piseiro começou Oh, foi! Meu parceiro Castelo, Biotec O Tiago, Acheira, Rosa e meu irmão, tamo juntos Meu parceiro Maicon, MRS, tamo junto, meu irmão É pra tocar no pai, é tão bebê Chegou na peça louca E não para de dançar Dona na porra toda Como em outro patamar Quando ela dança A galera baba Aumenta o cornetão Sérgio Efe Jum! Jum! Chegou na peça louca E não para de dançar Dona na porra toda Como em outro patamar Quando ela dança A galera baba Aumenta o cornetão O paredão de vermelho Tamo junto! Aumenta o cornetão Quando eu batalho elabora Aumenta o cornetão Vai, joga aí E não desce a sóbela Para Eu me pino, mexe essa rama Tantan beach Essa raiva E não desce a sóbela E não desce a sóbela Eu me pino, mexe essa rama Até essa sóbela Para E não desce a sóbela Vai No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que foi eu quem terminou, quem foi largado, não espera Vou seguir minha vida até ela, começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca dava boia de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra, eu implorei pra voltar Não me manda embora, não penso na sua vida Só na verdade provisória, vai ter que me aceitar de volta No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que foi eu quem terminou, quem foi largado, não espera Vou seguir minha vida até ela, começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca dava boia de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra, eu implorei pra voltar Não me manda embora, não penso na sua vida Só na verdade provisória, vai ter que me aceitar de volta Tentão JVM, parceiro João Batista O Cimino Celta O Cimino Cimino, estamos juntos Tentão JVM, parceiro João Batista